Olá! Há um tempo atrás a Microsoft disse que estava trabalhando em mais processadores para poder colocar na lista de compatibilidade com o Windows 11, que ele é famoso por só dar suporte a partir dos processadores Intel de 8ª geração para cima e dos Ryzen de 2ª geração para cima. E agora saiu uma lista nova que é de processadores compatíveis com, no caso, o Windows 11 e saiu agora no dia 4 de janeiro de 2022 e nós vamos conferir se nessa lista aqui ela colocou algum processador desses mais antigos nessa lista de compatibilidade ou não. E também nós vamos discutir também se você que tem um processador que não está nessa lista de compatibilidade do Windows 11, se você vai ter algum problema se você fizer o upgrade para ele, beleza? Então não perca o vídeo que vai começar logo agora depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, como eu sempre digo em todo vídeo, se você for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tech e também dá um like no vídeo para dar aquela força aqui para a gente. que já é inscrito, então torne-se membro aqui do Sérgio Tech. Eu vou fazer a questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, para todo mundo ver a força que você está dando aqui para o canal. E hoje nós temos um novo membro que ele é o TerrorBrave 750. TerrorBrave, eu não sei se eu estou falando o seu nome certo, então eu vou colocar as duas versões, tá? Que é o TerrorBrave 650 ou TerrorBrave 7500, que eu não sei como que diz, se o seu nome está em inglês ou está em português. Então eu já dei as duas versões. TerrorBrave, brigadão pela força que você está dando aqui para a gente. Muito obrigado por ter se tornado membro aqui do nosso canal. Obrigado de coração mesmo. Muito obrigado. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os processadores que a Microsoft disse que ela ia dar suporte, né? Ela disse isso lá em novembro, já que ela estava pesquisando, fazendo alguns estudos, para ver se ela ia colocar processadores novos na lista de compatibilidade do Windows 11. Que eu não acredito, tá? Eu vou dar uma olhada agora com vocês aqui na lista. Mas, dando uma de antemão pela olhada rápida que eu dei aqui, eu não vi nenhum processador antigo nessa lista, tá? E também nós vamos conversar um pouquinho, se você que tem aí um processador de 5ª geração, 4ª geração, 6ª, 7ª geração, se você realmente tem algum pepino se você fizer o upgrade para o Windows 10, beleza? Então vamos lá. Deixa eu dar uma resumida aqui na minha tela, vamos lá. Para quem estiver usando aqui, eu estou com a lista aberta aqui que eu dei uma caçada aqui nos processadores de 6ª geração. Eu não vi nenhum nessa lista aqui, tá? O que eu achei nessa lista aqui da Microsoft, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês olharem depois com bastante atenção também, se vocês quiserem olhar. Quer ver? Deixa eu caçar aqui para vocês. para vocês, eu deixei a tela no fundo preto, vai ficar melhor para vocês olharem aqui. Cadê? I5, cadê os i7? Aqui ó, i7, os 2i7, os 3i7 que eu achei aqui que são de 7ª geração, ó, são os 3 processadores que curiosamente vem com os processadores da linha Surface da Microsoft. Ela vende esses laptops, esses desktops que vem com esses processadores aqui. ou seja, nesses aqui ela subitamente dá suporte. Aí não, aí a 7ª geração tem suporte. Abaixo disso, eu não achei nenhum aqui na lista, tanto que os mais baixos aqui da linha i7 são esses caras aqui ó. Eu fiz, eu dei uma olhada rápida aqui, agora eu estou dando mais uma olhada aqui com vocês ó. dos i7 ó, eu não estou vendo nenhum, mas que é mais antigo, que tem suporte aqui. Eu estou vendo aqui os novos, que é da linha 11 né, que são aqui por exemplo, aqui nós já estamos nos i9 da vida. mas aqui dos i7 ó, ele está dando suporte para os i7 ou 11000 e... 11000 e... é o 110085 G7i, que esse aqui provavelmente é de laptop né, esses caras aqui são de laptop. tá dando suporte para os processadores também que são da 12ª geração, que eu acredito que essa aqui é a razão de ela ter atualizado a lista agora no dia 4 de janeiro. inclusive deixa eu mostrar para vocês, aqui a lista foi atualizado no dia 4 de janeiro de 2022 né, desse ano né. Então ela colocou alguns processadores átomo na frente, eu nunca vi esses processadores átomo, provavelmente deve ser de laptop ou alguma coisa assim né. Ela colocou uns novos também na lista, alguns novos Celeron e também esses novos, que são os novos i3, que é de 11ª geração e de 12ª que vão sair ainda. Os i3 para falar a verdade de 12ª eu não vi aqui, eu acho que não tá querendo, porque a Intel ainda não lançou esses caras oficialmente no mercado né. Mas os i5 já tem, que são os 12000 e alguma coisa, 12400 e 12600 se não me engano, vamos ver aqui ó. o i5, 11400, 11400 e lá uma pedrada, cadê? É aqui ó, i5 12600K e o i5 12600KF. Por sinal, se você tá pensando em comprar um computador agora e você quer performance e quer um bom computador, esses dois i5 aqui tá, são os dois melhores custo benefícios que eu achei até agora. Porque o que é compatível mais ou menos com ele é o Ryzen 5 5600 e esse cara aqui custa mais barato que ele, tá, ele é mais eficiente, ele é melhor que ele e custa mais barato. Esse cara aqui tá custando na faixa de uns 300, 400 reais a menos do que custa o Ryzen 5 que é de quinta geração agora né. Então compensa bastante e nele viu, compensa bastante mesmo. O preço dele tá bem, tá bem equilibrado. Ele tem 20 núcleos né, que ele tem aqueles núcleos de alta performance, de baixa performance. Então ele acaba ficando com 20 núcleos no final da história e o Ryzen 5 ele tem, ele tem 6 núcleos e 12 threads né. Então esse cara aqui, no fim das contas ele acaba sendo bem mais negócio tá, principalmente se você joga, ele é muito mais eficiente. Ele tá batendo em alguns jogos até o Ryzen 9 e também o Core 9 de 11ª geração. Pra você ter ideia como esse 5 aqui é parrudo tá. Então se você tá pensando em, são esses dois aqui ó. Se você tá pensando em comprar um computador novo e quer pegar um custo benefício legal, esse i5 aqui ó, show de bola. Mas fora esse aqui, vamos voltar pro escopo do vídeo aqui. Eu começo a falar uma coisa, daqui a pouco eu já tô viajando aqui na minha aldeia. Mas que eu vi aqui gente, nessa lista aqui, realmente não tem nenhum processador daqueles antigos nela não. Eu não vi nenhum aqui, nenhum, nenhum, nenhum. Eu dei uma olhada em todos aqui ó. Tem uma lista enorme aqui, mas daqueles processadores antigos mesmo, eu não vi nada. Eles colocaram alguns novos Xeon também aqui na lista, né. Que teve uma leva nova, né. Alguns processadores que eram um pouquinho mais antigos, mas também era do nível da 8ª geração. Eles também colocaram aqui na lista. Eu vou deixar a lista, né. Como eu já falei, eu vou deixar a lista aqui na descrição do vídeo. Pra vocês olharem melhor depois, com mais cuidado, se o processador de vocês está nessa lista aqui. A Microsoft disse sim, há um tempo atrás. Inclusive eu vi isso, é... Eu vi no fórum dela. Ela mesmo falou que as pessoas que estão usando a versão dev ou coisas assim, eles estão tomando sempre informações novas, novos dados, né. Pra ver essa lista de... Pra ver quem está usando o processador que não está totalmente 100% nessa lista de compatibilidade. Se eles vão dar suporte pra eles ou não, né. Então eles estão sim pensando nisso aí. Não é um rumor, né. Mas nessa lista nova que saiu agora, não. Porque eu vi em alguns sites aqui na internet falando, olha... Microsoft lançou novos processadores na lista de compatibilidade do Windows 11, né. Então a gente clica correndo nessas notícias. Pensando em... Pensando em ter os nossos processadores mais antigos nessa lista, né. Então pra vocês não perderem tempo, né. Eu já estou colocando aqui pra vocês mostrando a lista e... E dizendo que por enquanto não. E agora nós vamos pra segunda parte, tá. Que... Que é o segundo assunto que eu queria debater com vocês nesse vídeo aqui. Que é o seguinte. Se você fizer o update em um processador que não tem suporte, né. Que não é 100% compatível com a lista do Windows 11, né. Você vai ter algum problema. Você vai ficar sem update, sem compatibilidade com o seu computador. É... Se você vai... Vai ter algum bug. E até o presente momento a resposta é bem direta e clara. É não. Nenhum problema. Até agora se você tiver um computador que não é... É... Que não está nessa lista do Windows. Você não vai ter problema. É... O que eu recomendo é o seguinte. Se você tiver o TPM 2.0. Que esse é pior do que... Do que o processador, sabe. Mas se você tiver o TPM 2.0 no seu computador ativado. Ou o TPM 1.2, né. Porque... Ele é compatível com essas duas... Com esses dois tipos lá de TPM, né. Se você tiver uma partição que é em GPT e você tem o boot seguro no seu PC, né. Que é aquela BIOS... E... Que é a BIOS UEFI, né. E... É... O UEFI, né. Que ele chama. É... Você não vai ter problema. Que eu posso... Como... Como que eu posso dar essa informação para vocês? Porque eu estou usando um processador. Eu vou mostrar para vocês aqui. Para quem é novo aqui no canal. Quem é velho aqui no canal já sabe disso faz tempo. Mas quem é novo aqui no canal não sabe. Aqui, ó. Eu tenho aqui no caso o Intel, ó. É um i7 de sexta geração. geração é o 6 e 700K, ele é basicamente o 7 e 700K com 100 MHz a menos de clock, os Intel de 6ª e 7ª geração, eles são basicamente o mesmo processador, e eu tenho no caso o TPM 2.0 ativado, tenho o boot seguro, tenho todos os outros requisitos que a Microsoft pede, só o processador que ele está fora dessa lista, no meu caso eu consigo fazer o update dele normal, eu não preciso nem fazer gambiarra para eu borrar o uso de CPU, para eu fazer a instalação dele, ele está para mim normal, não tenho problema nenhum, eu instalo sem problema nenhum ele, inclusive tem vídeo aqui no canal até que eu fiz a instalação dele do zero, vocês podem ver nesse card aqui, eu fiz a instalação dele do zero, botando ali o pendrive, instalando normal, e vocês podem ver que ele não pediu nada para mim, eu instalei normalmente, eu estou usando a mesma instalação desde aquele dia, que eu acho que foi em outubro, que eu fiz aquela instalação, nós já estamos agora com outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses, quase 4 meses já, e nenhum problema, tá? Todos os updates chegam novamente, o computador teve zero bugs, nenhum problema, está funcionando bonitinho, eu estou usando a versão final do Windows, eu não estou usando a versão 10, então, se você tem medo a isso, e se você tem esse receio de fazer o upgrade, o upgrade, não tem, é que funciona normal, não tem problema nenhum, eu também tenho ele instalado em um i5 de primeira geração, primeira geração, ele tem 12 anos de idade, aquele computador, 12 ou 11 anos, alguma coisa assim, e também nele, ele está recebendo todos os updates, normalmente, não teve bug nenhum, está funcionando bonitinho, então, problema quanto a isso, não tem, se vai ter, futuramente, não tem como saber, porque eu não tenho como prever o futuro, mas, pelo histórico, de todos os sistemas operacionais da Microsoft, que eu uso desde o primeiro, quando ele funciona, logo naquela primeira versão que eles lançam, o resto não muda nada, ele vai continuar do mesmo jeito, então, vocês podem ficar mais tranquilos, em relação a isso, você precisa fazer o upgrade? De maneira nenhuma, para quem está usando o Windows 10, o Windows 10 está perfeito, está funcionando bonitinho, não está dando problema nenhum, tá? E ele tem também lá os updates dele lá, que são, se não me engano, quinzenais, ou então, semanais, ou então, mensais, funciona tudo bonitinho, está mais estável até do que, no caso, o Windows 11, para algumas pessoas, alguns computadores, quando instala o Windows 11, tem algumas incompatibilidades ainda, então, está funcionando de boa, então, se você está tranquilão aí, com o seu Windows 10, continua com ele, fica com ele até 2025, ou quando você comprar um PC novo, e aí, você vai para o 11, não tenha esse, não tenha esse medo, que você precisa, não tem que botar o 11, não, você precisa de nada, se você quiser pôr, você põe, não tem nada que a Microsoft está cortando o suporte do 10, nada. O 10 vai ficar firme e forte até 2025, então, se for esse o problema, não. Mas a ideia aqui, no meu vídeo aqui, é mesmo mostrar para vocês essa lista, né, que estava muita gente esperando que ia dar suporte para esses processadores mais antigos, e também, se você teria algum problema, se você usar algum CPU mais antigo, e a resposta é não, não tem problema nenhum, até o presente momento. Você pode ter na hora que você instala aí o computador, se você não conseguir fazer a instalação pequena e falar para você que não dá, tem esse vídeo aqui também, que eu vou colocar aqui no card, que eu também ensino como que você instala o Windows 11 em qualquer computador, sem problema nenhum, com o simples pendrive que você cria, usando um software chamado Rufus. Então, tranquilão, não tem nenhum bicho de sete cabeças. O vídeo é bem completo e ensina para você, passo a passo, como que você faz esse processo, se você quiser mesmo, e para o Windows 11 mesmo, que o seu computador não tenha suporte. Beleza, galera? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo aqui, eu pensei bastante em fazer esse vídeo com essa lista aqui para vocês, né, para vocês ficarem bem, para vocês ficarem sabendo certinho das novidades do Windows, e se você é novo aqui no canal, dá uma chance aqui para a gente, se inscreva aqui no Sert Tech, se você também puder dar um like, eu vou ficar muito feliz com o seu like, porque o YouTube valoriza muito os vídeos que tem like, né, aqui na plataforma, né, e se você já é inscrito aqui no canal e quer nos ajudar mais ainda, torne-se membro aqui do Sert Tech, assim como o TeflBrave750 fez hoje, e que eu vou fazer questão de colocar o seu nome, e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente aqui, para todo mundo ver a força e o carinho que vocês têm aqui com o nosso canal. Beleza, galera? Então, abração para todos vocês, espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham um ótimo dia. Eu posto vídeo aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã, então clica nesse sininho que tem aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, que ele sempre avisa você quando eu postar vídeo aqui no canal. Tem também embaixo aqui na descrição do vídeo, tem um link também que é da conta aqui do canal, que é lá do Instagram, e toda vez que eu lanço vídeo novo, eu ponho lá o link, para vocês poderem ver aqui no canal também. Então, se o YouTube não avisar você, não se preocupe que eu faço isso lá no Instagram, para vocês ficarem sabendo. Beleza, galera? Então, abração para todos vocês, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, e eu espero vê-lo aqui no próximo vídeo, que eu vou postar amanhã. Beleza, galera? Tchau, tchau, fique com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.